O evento acontece há 16 anos na cidade e é organizado pela renovação carismática católica. A proposta é oferecer aos participantes um período carnavalesco diferenciado, voltado para a espiritualidade. É muito importante que o nosso jovem, nesse alegraibus que a diocese de Caxias promove, porque ele entenda que há um Deus que é inteiramente apaixonado por ele. Graças a Deus, a comunidade tem comparecido, muita gente, não só da comunidade, mas de outros bairros, caravanas que vieram e estão conosco prestigiando. E graças a Deus está sendo um encontro de muita bênção. Muito importante, é uma maneira que nós temos de nadar contra a maré daquilo que é o carnaval do mundo, de poder proporcionar uma alegria diferente para a juventude. Além da comunidade católica local, o alegraibus atraiu também caravanas de outras cidades. Esta participante veio da cidade de senadora Alexandre Costa. Muito gratificante estar participando desse alegraibus. Eu vim a primeira vez e é muito bom, a gente sente mesmo no coração da gente que Deus está tocando no nosso ser. A secretária de Estado da Juventude, Tatiane Pereira, prestigiou o evento. E para nós é um momento muito importante, né, e uma vez que conseguimos fazer um trabalho muito legal com outros municípios, como Caxias, tem sido um dos grandes parceiros com esse nosso trabalho aqui em Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado.